Você tá bem mesmo, Carla? Você não se esforçou demais, não? Tá tudo bem. De verdade. Escuta, Tadeu. Você acha que a gente pode confiar mesmo no Isaac? Não sei. Às vezes eu tenho medo de falar demais. Eu também sinto isso. Mas se não fosse por ele, a gente nem estaria aqui. Você tava muito pior depois do ataque. Desmaiou assim que a gente saiu do acampamento. Eu não sabia o que fazer e a gente tava sozinho no meio do nada. Eu não ia conseguir te ajudar sozinho. Ele acabou salvando a gente. Isso sim. Mas eu fico pensando que se... E também ele não sabia de nada, né? Quer dizer... Não tinha como saber o que a gente descobriu. Ele ajudou sem querer nada em troca, sabe? É, nisso você tá certo. Mas... Não sei. Acho que... Eu aprendi das piores formas a não confiar em estranhos. Enfim... É melhor ter cuidado no que vamos contar pra ele. Sobre o que vocês conversaram adentro? Só aquilo que combinamos. Começo. Eu não consegui falar sobre ela. Sua mãe? Não. Amazé.